Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem aí, trazendo mais uma notícia de Chambi Valley. Hoje eles soltaram esse anúncio com relação a um sorteio que eles vão fazer de uma seed rara de NFT do Chambi Valley, que a semente vai dar origem a um chambizinho. Além desse, eles vão fazer outros, mas esse daqui não tem requerimentos, ou seja, todo mundo pode participar, então eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês poderem se inscrever. E vai ter outras competições, é claro, se você colocar em stake assim que eles liberarem o stake do CHMB, que é o token de governança deles, parecido com o AXS, análogo ao AXS. Mas eu só vejo vantagem se você está rodando para o longo prazo desse projeto, porque senão é uma quantidade considerável de capital que você vai ter que deixar preso durante um período de tempo. E isso daqui é apenas uma competição entre aspas, porque é basicamente um sorteio, então não é algo que as pessoas de fato estão competindo. Apesar de que eles vão falar que o stake travado é de 100% a 200% de APR, o que é considerável e ajuda a todo mundo que estiver rodando, porque diminui a circulação. Então o stake ainda não está disponível, como eles colocaram aqui, mas esse primeiro concurso, entre aspas, esse primeiro sorteio já foi liberado para a gente. Então eles estão sorteando o que? Além desse NFT, 12 mil tokens do CHMB para 12 ganhadores. Então está distribuído esse CHMB, enquanto que o NFT é para apenas um ganhador. Bom, então vocês vão se inscrever, padrãozão mesmo aqui, então questão de redes sociais, questão de colocar certinho as suas carteiras, metamask, ou qualquer que seja a sua carteira, mas não coloquem carteira de corretoras, porque senão seu NFT vai estar perdido. Ou mesmo as criptomoedas aqui que eles mandarem, porque você não vai ter acesso, porque não é sua carteira a carteira de corretora, tem que ser carteira metamask mesmo, que você pega aqui, clica, aí você vai pegar e clicar aqui e copiar o endereço que está aqui para colocar. Enfim, e quanto que está valendo, se você for ver no OpenSea, um NFT raro do SEED, está valendo 0,55 Ethereum e que isso na cotação atual equivale a 1.600 dólares, então é um valor considerável. Então uma vez que você ganha um NFT, você pode fazer o que quiser, inclusive vender a mercado para a galera que está comprando. Então, gratidão pela atenção, gente, não se esqueçam de se inscrever aí nesse sorteio, né, já que é gratuito e não tem requerimentos, e deixar seu like, ativar o sininho para serem notificados quando a gente está na nave ou sair novos vídeos, e também deixar nos comentários, né, se vocês estão acompanhando esse projeto também, o que vocês acham de Chumbi Valley, etc. E também entrar no Discord da CryptoGames Brasil, onde a gente conversa todos os dias sobre criptojogos. Gratidão pela atenção, gente. Tchau, tchau!